A graça de Deus, pelos anos 1909 e 1910, Deus despertou alguns homens de Deus e enviou para as Américas, para o Brasil, Argentina, Chile, e anunciar o Evangelho. A graça de Deus, foi falado da graça, quando irmãos fala da graça, alguém imagina que a graça é só na congregação, não vamos pensar isto, a graça está na congregação, mas irmão, não é título de igreja que salva, título de igreja é para se registrar ela, nas leis, cada país, cada igreja registra o que quer, mas o que salva não é o título lá fora, o que salva é este nome aqui dentro. Então, irmãos, um conselho muito bom, que eu percebi também, que este estado tem muita gente que serve a Deus. A tua amiga, o teu vizinho, o teu familiar, que você sabe que ele é crente, de alguma denominação, porque o testemunho dele é veraz, serve a Deus. Deus, trate com carinho, se te chama de irmão, chama de irmão também, conversa, termina, paz Deus, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. Não podemos ser tão soberbos, ou imaginar que Jesus Cristo, é propriedade exclusiva da congregação cristã no Brasil. Deu para entender? E às vezes nós, não, mas na minha igreja não tem pastor, nós senta separado, nós ora de joelho, isto são modos e costumes, é do jeito que Deus nos guiou. Outra coisa, hoje por exemplo, vamos ordenar dois anciães. Ancião, pastor, presbítero, bispo, é a mesma coisa. Tem alguém que não conhecendo da escritura, e diz, não, mas na nossa igreja não tem pastor, pastor é Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Os irmãos que serão ordenados hoje, irmão Rosalino, irmão Elias, não tem o título de pastores, tem o título de ancião, mas ele tem que ter o dom de pastor. Se não, ele não ajuda a arrebanhar as ovelhas para o aprisco santo. Então, irmãos, é muito bom, as irmãs tendo, e com certeza, quantas, no caminho a gente vinha conversando isso com alguns irmãos, quantos amigos que vocês têm, vizinhos, que sabem que são crentes, não é isto? Tratem com carinho, sejam amáveis, se te convidar para orar, entra, faz uma oração a Deus, a ela não põe véu, você põe. Então, irmãos, isso é bonito, temos que mostrar essa educação espiritual, essa humildade, e, ah, mas convida, convida, os irmãos, tem um exemplo que eu sempre uso, e por aqui, apesar de ser bastante quente, mas quem tem chacra, quem tem alguma casa de campo, normalmente tem um, tem uma, um aparelhinho assim, com algumas florzinhas, que penduram na beira do telhado. Tem água, e ali vem os beija-flor, a beber aquela aguinha, não vem? Vocês não fazem isto? Não é bonito? Agora eu vou fazer uma pergunta, o beija-flor vem ali beber a aguinha, por causa daquela flor de plástica? Ou por causa da aguinha, só que está ali? O que que a irmã coloca no meio daquela aguinha, para o beija-flor vir sempre ali? Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de mel, é ou não é? Dá para nós pôr um pouquinho de mel nas nossas palavras? Dá para nós responder com carinho, oh, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te acompanhe. A boca do crente, irmão, sempre tem que ser adocicada, por aquilo que é eterno. A Senhor! A Senhor! A Senhor!